Você jogou alguma vez contra o Maradona? Na verdade, eu joguei oficialmente um jogo só. Não fez gol? Foi o melhor que foi você? Não, não fez gol. Na verdade, aquele jogo eu joguei, mas acho que fisicamente nunca percebi que estava no meu. Porque, pô, jogar contra o Maradona foi... Imagina eu sair da minha cidade, 30 mil habitantes, ir para o futebol argentino, lá no San Lorenzo, e de um dia para o outro, fechado e abri o olho, estava na bombonela lá, lotada para caralho, e o Maradona de capitão na frente. Não é real, não. Aí fiquei, eu lembro, o Rogério, o sargueiro, o Rogério, ele era bravo. Aí, em seis, sete minutos, eu ainda estava viajando dentro do campo, olhando tudo aquilo, olhando para o Maradona. Estou procurando onde que eu estou? E aí chegou ele, o Papo Espanhol falou, O louco, acorda, concha de tu madre, não? Aí foi que reparei que estava chegando. E a outra coisa era que, pô, quem não sonha com pegar a camisa para trocar? Aí, acabou o primeiro tempo. Eu já tinha um relacionamento com ele, porque lá tinha um restaurante em Buenos Aires, onde ele sempre ficava. E a gente sempre ia para lá, e aí deu para conhecer ele, bater o Papo, curtir o momento bom. Então dava como para ter confiança. Aí, quando a gente vai começar o jogo, e depois vou passar o vídeo, que você vê quando eu cumprimento ele, E aí eu pido, dá para trocar a camisa depois do jogo? Sim, sim, tranquilo, dá para trocar. Mas já fiquei com esse nervosismo de, pô, mas vou ter que estar ligado. Porque eu jogo lá na frente. Eu jogo de criativo, lá na frente e do outro lado. Aí eu tenho que estar esperto, faltando os dois. Quando o cara fala, três minutos é crescimento. Aí eu troco, começo a jogar no meio para ficar perto. Porque aí, para acabar o jogo, uma chega a outra. No meio do jogo, dez, dez em cima dele. Isso, para chegar na camisa de alho, é para ficar perto. Você ficou com a camisa dele? Só que acabou o primeiro tempo, e a gente estava perdendo, né? Aí eu agachei a cabeça e fui para o provincial. Aí quando eu fui para o provincial, o cara escuta aí. Olho para trás, era ele fazendo, não vou trocar. Peguei um pique, aí fui correndo, troquei, peguei a camisa, coloquei na sacola, Falei para o roupeiro, onde que eu posso chegar isso aqui? Porque a única coisa que me interessa é que a camisa, para acabar o jogo, poder pegar. Aí eu cheguei para trás daquele armário que tem. Aqueles armários velhos. Cheguei a sacola para trás só sabendo que dificilmente ninguém vai pegar lá, né? Escondido lá. Mas sempre tem alguém que olha. É. Mas eu que fiz. E o Miguel fiquei como, estava batendo até o final, para que ninguém fique olhando. Aí saiu tudo para o segundo tempo, fiquei só com o roupeiro. Aí falei, você está sabendo, tá? Joguei para trás. Aí acabou o jogo, a única coisa que estava... Só podia ser roupeiro. Sim. A única coisa que estava pensando quando acabou o jogo é, vou lá e... Mudar minha camisa aqui. Quero a sacolinha com a camisa. Mas também fiz a mesma coisa, deixei que... Porque a gente perdeu, né? Não dava para mostrar que eu só estava feliz porque queria a camisa. Aí deixei que todo mundo saísse de bechar. Demorei, demorei. Aí pedi para o cara, me ajuda, porque eu tinha que pular. Pegar um palho, né? Para poder pegar. Puxar a camisa. Aí olhei a bolsa. Um armador, né? Aí peguei a bolsa. Você se preparou. Coloquei o quadro e ela está lá ainda. Também se não for assim, não leva não, porque sempre tem alguém de olho. Sempre tem. Sempre tem alguém de olho. Naquela época não tinha quatro, cinco para a missa. Tinha um para a primeira. Mas viu como é que ele fez para pegar a camisa do Maradona? Na história aí. Cheio de história. Cheio de história.